Fala galera, saiba aqui com vocês e bem-vindos de volta no Evolve Stage 2 Senhoras e senhores, por incrível que pareça o jogo está funcionando Se você já jogou ele na época que ele tinha saído, se você comprou ele na época que você jogou a versão gratuita Você consegue baixar e jogar, o jogo vai dar problema de conexão Mas só continuar a jogar, ele vai dizer, corre o erro, blá blá blá, só vai falar não Ele vai se conectar por incrível que pareça galera, milagro, eu estava com muita saudade desse jogo Eu não vou fazer uma partida online porque todo mundo quer jogar de monstro Mas como eu quero mostrar para vocês, vou fazer uma partida caçada, partida mapa e modo Jogar sozinho, eu vou jogar contra bots, só para mostrar para vocês como que era esse jogo maravilhoso Esses aqui são os monstros Para quem não conhece o Evolve galera, é um tipo Dead by Daylight Só que é um estilo Dead by Daylight, você joga ou de monstro ou de caçador Os caçadores vão tentar matar o monstro e o monstro vai tentar evoluir e destruir o objetivo Como vocês vão ver daqui a pouco Temos ó, temos oito monstros aqui, tem dois parecidos que são dois ou três né, parecidos Temos o Goliath, normal, Goliath Meteoro, temos o Kraken, o Kraken Ancião Temos o Espectro, temos o Berremote e Berremote Glacial E temos o Gorgona, o Spider-Man mais conhecido Galera, se vocês deixarem 500 likes, vou trazer um por um para vocês aqui Para mostrar para vocês como que esse jogo era maravilhoso Ah, mas não consigo jogar cara Tu quer jogar? Realmente? Procura, aqui tem umas lojas ainda que estão vendendo Só que o preço está subindo porque Eita, volta a funcionar né galera Jogo maravilhoso que foi abandonado pela 2k Abandonadaço Tem várias skins também, mas eu vou de tigre mesmo E aqui são os poderes do nosso monstro Que você pode começar e depois vai evoluir tá Vocês estão vendo que tem três fases aqui ó, por exemplo Vou pegar golpe com salto Aqui, sopro de fogo Investida Bom, temos mais um ponto Eu vou no sopro mesmo Aqui, são os addons que a gente pode botar né galera Aqui, aumenta a armadura Esse aqui, capacitar caçador Aumenta a regeneração Esse aqui é bom Escala rápida Fome Eu vou na fome mesmo Caraca, ontem eu joguei a versão antiga Que era evolve mesmo Antes de ser stage 2 E não tinha todos esses addons aí galera Tá Deixa eu ver Acho que eu vou no armadura E armadura mais uma vez galera É isso É isso Let's go galera Eu amava esse jogo Eu jogava muito Todo dia galera Quando tava rolando Mas não sei o que que tá acontecendo Talvez eles estão querendo testar Já que não tem tantos jogos assim Talvez estão testando os jogadores Pra ver se eles lançam de novo Lança que vai funcionar Tem pouco jogo assim cara A empresa que fez O Left 4 Dead E que fizeram agora Left 4 Blood Blood 4 sei lá o que Goliath Meu parceiro Que saudade Galera 500 likes Eu trago todos Os monstros Pra vocês Tá Tá O que que temos que fazer galera No começo Nossa Jogou lindo demais mano No começo galera A gente tem que comer Ó Temos um sentido aqui Pra ver onde que estão as Vítimas A gente tem que se afastar Ao máximo dos caçadores No começo eles vão querer Nos matar E nós somos fraquinhos Monstrinho Monstrinho Tá vendo aí ó Quer dizer ninguém Ó Os caras tão descendo Tão descendo ali Então vamos nos afastar Daqui galera Tentando nos afastar Ao máximo Eu fiquei Chocado Quando tentei jogar E consegui jogar Online galera Tinha jogadores E tudo Fiquei What the fuck E Evolve Voltou Não é possível Um jogo Que eu amava Galera E muita gente gostava Também Que eu sei Que eu sei Que tem muita gente Que joga Que gostava Tentar comer O mais rápido Possível Esse aqui Eu vou tentar Explicar Pra Ó Às vezes Tem uns monstros Grandões Assim Que vão Bastante comida E alguns deles Eles tem Um buff Ao trás de mim Eles não conseguem Me ver Tá galera Eles vão ver Meus rastros Só que Não quero Opa Tô tentando Rodar Pra eles Não me acharem Tão rápido Descer Ó Estão lá Embaixo Galera Mete o pé Mete o pé Cara Eu não quero Ficar preso Mas o problema É que a gente Tá Eles estão com um cachorro Eu acho Hein É Eles estão por aqui Galera Olha Acho que Lascou Corre 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 Dá pra enfrentar Eles Mas eles Tem um domo Galera Que eles Te trancam Dentro Aí você Não consegue Mais fugir Aí começa A treta Como Temos pouco Escudo E pouco Poder Eles conseguem Machucar Muito A gente Mano Esses Aqui são Cachorros Do jogo Mesmo Aí esses Bichos Vão dar Buff É Realmente O Stage 2 É Muito Mais Avançado Que o Stage 1 Galera Porque Ontem Eu joguei o Stage 1 Beleza Dá pra evoluir Galera Mas Não vou Fazer isso Porque Leva um Tempo Se alguém Vier Ele vai Tomar Não quero Evoluir Agora Vai Tomar Vai Subindo Vai Subindo Vem Vem Perdeu O escudo Vamos Fica Aí Se subir De novo Vai morrer Cara Dá pra Descer E matar Mais um Galera Bora Atrás Do médico Atrás Do médico Derrubei 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 Agora vazante Galera Pra gente evoluir Caraca Caraca Me queimaram Já vou evoluir Aqui mesmo Bom Cadê meu mouse Cara Cadê meu mouse Irmão Tá bom Tá bom Toma O cachorro Agora atira Né Cara Que isso Irmão Só vai reviver Mas demora Morre cachorro Morre Morre cachorrinho Beleza Então vamos Né Cara Meu Deus A minha vida Galera Nossa senhora Faça 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 Maluco Olha a minha vida Galera Os caras Tão apelão Hein Cara Meu parceiro Agora Agora o negócio Evolui Galera Tenta fugir O mais rápido Possível Cara Já me rasgaram Os caras Tão apelão Hein Véi Ó Aqui é um lugar Bom Galera Aqui é um lugar Bom Pra farmar Comida Vambora 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 Dome Dome Bora 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 Irmão Bora Irmão Já vão chegar Colocar no domo Quer ver Ó Sabia Cara Cachorro Soltando fogo É triste Mano Levantaram Aí Meu Deus Do céu Ele solta fogo Doido Esse cachorro Mano Nossa senhora Tô tomando Galera Tô tomando Bora Vazante 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 E quando Você tá Muito Machucado Ele não Recupera Muito Rápido A Spamina Bora Hein Tá quase Tá quase Galera O negócio Do fogo Que é bom Tá já chegando O cachorro deles Desgraça O cachorro Tá chato Pra caramba Irmão Tenta evoluir Mais rápido Possil Já estão Chegando Galera Tomara Que não Trave Meu mouse De novo 3 2 1 Vai 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 Temos Que comer Esse negócio Aqui O relé É vulnerável Get in range Ó agora Temos a opção De ou acabar Com eles Ou destruir Esse relé Galera Tá vamos lá Estamos esperando Ali Nossa Esse negócio Esse negócio É horroroso Cachorro do inferno Irmão Tem que cuidar Do curandeiro Bora Tem mais médico E aí E agora Não é impossível Da onde que sai Esse médico Aí Cara Tem que cuidar Mata, 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 mata Hunter return to the dropship Recuperar o escudo Hunter return to the dropship Toma, pedrada na cabeça Tentar recuperar um pouquinho de escudo Ele tá lá embaixo se escondendo Tá aí, faltou um, já era, cara Tentar onde ia, vagabundo? Tentar aí Toma GG É isso, galera Esse jogo é insano, velho Esse jogo é incrível, senhoras e senhores Galera, se vocês gostarem e querem ver mais Likezão, 500 likes Eu trago todos os monstros pra vocês Se você tem um jogo E já jogou Você consegue baixar e jogar de novo É isso, galera Tomara que eles liberam de novo Ou voltem a desenvolver Sei lá, cara Mas é isso, galera Tamo junto Grande abraço E seja feliz Heróis nunca morrem Heróis nunca morrem É isso, galera Tchau